Um perfume do Boticário que quando eu senti, eu fiquei falecendo de vontade de comprar. Porque eu não posso falar morrindo, né? Posso falar aqui? Enfim, fiquei louco com vontade de comprar. Ai, e onde você comprou? Não. Por quê? Porque eu não quis, né? Na verdade, não é que eu não quis. Querer não é poder. E eu não tinha dinheiro. Que é o Jardin de Rossi, da dona O Boticário, a linha Oui Paris Mon Amour. Na verdade, a linha Jardin de Rossi, a versão Rose, a versão Rosé, né? Com bastante ali, rosas. Só que eu prefiro o Jardin de Rossi, o tradicional, o verdinho, gente. Aquilo lá gruda em mim. Imagina uma água perfumada que gruda mais de seis horas em mim. Eu fiquei chocado, aquele lá. Agora, esse aí, com a fragrância de rosa, né? Que segue uma vibe mais assim, capinzinho. Tem muito cheiro de capinzinho, sabe? Aquele cheirinho de petricó, quando cai a chuva. Aí vem aquele solzinho ali, sabe? Com arco-íris. Aí fica aquela vibe mais refrescante. Que traz uma coisa assim, mais luminosa. Com jasmin. Com esse verdor ali da fresia. Porque a fresia traz um cheiro meio verde. Traz um cheiro meio frutado. E é bem gostoso. Bem interessante isso. Só que ele tem uma saída bem mais ácida. Bem mais cítrica. Com mandarina, com bergamota. E é uma delícia essa água mais cristalina, mais cítrica. Sabe? Tipo uma água aromatizada. Que você taca ali bastante limão. Né? Aqueles limãos... Aqueles limão siciliano, né? Taca ali mandarina. E rosa. Muita pétala de rosa. Aquela cheira da rosa purinha mesmo, sabe? Aquela rosa. Aquela pétala de rosa ali. Que parece até aquelas rosas da macina. Muito cheiro de rosa da macina. Rosa da macina da Granado. Sabe? Nossa, muito bom. Essa rosa aqui tá magnífica. Misturada ali com essa peônia. Que traz essa sensação de desconforto. Bem-estar. Após um banho. Não tem aquelas peônia ali que remete um clima ali de banho de espuma. Um banho de sabonete com peônia. Só que aqui é a rosa. Você tá ali naquela banheira ali aromatizada ali com aquela água. É... É... Com a cidra, né? Tal. E taca ali... Que que é cidra mesmo? Que taca ali as rosas na banheira. Gente! Você levanta ali com aquele corpo perfumado. Aquela mulher bem elegantérrima. Uhum. E pra finalizar aqui, esse almíscar bem branco. Um almíscar bem singelo. Um almíscar bem assim... É... É vibes. Refrescante. Não tá uma almíscar suja. É uma almíscar bem limpo mesmo. E esse capinzinho aqui... Ah, eu gosto. Essa sensação de capinzinho. Porque essa rosa ali, essa rosa da macina, me dá sensação. Entendeu? É muito bom. Muito bom. E pra finalizar, esse leve aconchego de madeiras brancas. Só pra poder abraçar e segurar a fragrância por mais tempo. Tá bom? Então é isso. Quem aí gosta da linha Jordan de Rossi... Comenta. E quanto tempo que eles ficam em você?